A equipe de choque do batalhão da polícia militar deu voz de prisão para um sargento da marinha em Corumbá, hein? Olha o bicho pegando lá em Corumbá. Os policiais do choque estavam realizando rondas quando eles foram informados que disparos de arma de fogo foram realizados em uma casa da região. Bicho pegou de verdade. Segundo informações, o sargento da marinha estava embriagado. Estava bêbado. É para acabar, não é? Você pegar o sargento da marinha embriagado é para acabar. O sargento e a arma calibre .38 foram encaminhados para a primeira delegacia policial de Corumbá. Fica aqui o alerta, né, pessoal? Bebida misturada com arma de fogo não combina, né? Não combina. Todo cuidado é sempre muito pouco. E na mão de uma autoridade fica mais feio ainda, né? Mais feio ainda.